E tá começando mais um dia lindo aqui em Punta Cana, olha o trenzinho da alegria aqui passando, olha que coisa boa que eu tô aqui. Eu agora tô indo encontrar a galera pra gente fazer um tour pelo hotel, mostrar pra vocês o que que tem nesse hotel. Pequenininho, pequenininho, pequenininho. Chegamos no spa, olha esse spa que da hora. Aí aqui ó tem o Lulu e tem o Bolinha, vamos pelo Bolinha. Vou abrir aqui e ver o que rola por aqui. Tem uma sauninha. Nossa. Sauninha rolando. Ramã. Ramã, o Ramã é... Nossa que Ramã pequeno. Aí não tem nada. E aqui ó, olha que top. Olha o que tem aqui também, tem um lugar pra você relaxar. O que é isso? Uau. Se liga nisso, veja gente, não acaba não. Você vai ser vendendo. Perfeito. E claro que no turno ia faltar o que? Essa mini suíte aqui ó. Isso aqui é só um quarto. Vocês estão entendendo que isso é o quarto suíte presidencial? Não chega mais vocês verem. Se liga. Se liga, se liga nisso viu gente. Olha esse quartinho. Olha essa varendinha. Olha essa suíte. A Luís tá sentindo a presidenta nessa suíte. Tão presidencial que tá o negócio. Eu quero ser rica. E quem não quer né mesmo? Olha essa vista. São três quartos e ela é gigantesca. Ela custa mais ou menos uns 6 mil dólares a noite. Mas se você tiver essa graninha eu acho que realmente vale a pena. Porque olha a vista que tu vai ter. Felipe Ticino já leva pra perto. Vem e eu estánmême e ela dá uma olhada lá. Tadeo, tado sem tipo! Tranquilas Vem e eu gostei! Vem e eu gostei! Vem seύito, meu le差ério! I just wanna play with you, too Even if they judge, fuck it all, do the time I do the cooking, yes, I do the cleaning Plus I keep the nana real sweet for your eating Yes, you be the boss and yes, I be respecting Whatever that you tell me, cause it's pain you be spitting Best believe that, when you need that I'll provide that, you will always have it I'll be on deck with you It's fun, if I was a kid, I would like to go here I'll be on deck with you You can see here, there are some suites that are also great But they are a little more simple than ours Because we are on the part deluxe And here is another area for you who is a kid You who has a child, you who wants to do TVoo Here in the Parque da Alegria There is also this hotel, there is a huge hotel There is a field of golf too, you can enjoy a golf I had drinks There is a field of golf Look, we are here to take a drink, there is another bar Every place that you stop in the hotel, there is a bar Then you wait again, there is a restaurant Then you wait again, there is a restaurant I will ask, I will ask, I will ask Hello, my friend, all right? Excellent! Excellent! So good, give me a drink With alcohol or without alcohol? Without alcohol Yes Let's go Look who arrived! We arrived at where? We arrived at Bavaró We arrived at Bavaró We arrived at Bavaró With Margarita With Tequila I wanted to make a vlog Yes With Margarita With Tequila I want to make a vlog 5 Look how pretty Que linda, que linda, que linda, linda! Tá vendo aqui? Adultos, olha, as crianças não podem ir atrás. Mas só porque é grandinho pra usar esse hotel aqui. A gente tá indo aonde agora, Lu? Vamos sair! Tô feliz que eu tô com fome! Como você é simpática, linda! Eu sou muito simpática! Como você é querida! Super querida! A Luísa é a pessoa mais alegre do rolê! A Luísa é a pessoa mais alegre e mais querida, e a Tina no site. Ela tá fazendo um tour virtual, gente. Depois a Tina entra no site, ela faz aquele tour 360, né? Mentira, eu tô super participativa, mas eu preciso trabalhar. Eu sou a mais trabalhadora desse Brasil! Obrigada! É tipo uma steakhouse, aqui com vários vinhos. Olá! Olá! Olá, gracias! Ah, eu fico aqui! Não quero a vista! Olá! Olha a vista! Olá! 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 Qual é a maior influencia aqui, gastronômica? Os pescados? O que mais se come aqui em Dominicano? O que é? A bandeira? A bandeira. Sinta a tranquilidade e a riqueza. Gente, o lanche da Viu. A vista? Ah, da Viu. Eu não tinha visto.